Contagem regressiva para os segredos de Medjugorje, Frei Petter revela. Não é de hoje que sabemos que os 10 segredos dados por Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje fala justamente sobre o futuro desta humanidade. O nono e o décimo segredo são muito graves. É um castigo pelos pecados da humanidade. A punição é inevitável porque não se espera a conversão do mundo inteiro. Porém, os castigos poderão ser diminuídos por meio da oração e da penitência, mas não poderão ser evitados. Um mal ameaçava o mundo. Segundo o sétimo segredo, ele foi atenuado. Graças a oração e ao jejum dos peregrinos e de todas as pessoas fiéis a Medjugorje, disse a vidente Miriana. E é por isso que a Virgem Maria continua nos convidando a oração e ao jejum. Nossa Senhora diz, vocês esqueceram que com o jejum e a oração podem afastar a guerra e suspender as leis da natureza. Sabemos também que a Virgem Maria entregou à vidente Miriana um tipo de pergaminho tamanho A4, onde estão escritos os 10 segredos. 10 dias antes de se realizar o primeiro segredo, a vidente Miriana vai entregar o pergaminho ao padre Petar Lushubzik, que foi um padre escolhido pela própria vidente Miriana e confirmado por Nossa Senhora para divulgar esses segredos à humanidade inteira. 3 dias antes desta realização de cada segredo, este poderá ler apenas o primeiro segredo e terá que revelar toda a humanidade 3 dias antes da realização deste segredo. Ou seja, cada segredo que os 10 segredos, o padre Petar vai revelar 3 dias antes de cada segredo. Assim também acontecerá com os outros segredos. Os dois primeiros segredos é uma advertência para o mundo inteiro e uma demonstração de que Nossa Senhora esteve presente em Medjugorje e que os videntes estavam falando a verdade também com a confirmação do terceiro segredo, que será um sinal concreto, visível, palpável e permanente e que jamais poderá ser destruído por homens. Ou seja, será um sinal indestrutível porque é um sinal divino deixado por Nossa Senhora. Já foi mostrado este sinal para os seis videntes em uma visão. Segundo os videntes, o sinal é belíssimo. Também este terceiro segredo, que será o grande sinal, será anunciado também 3 dias antes de acontecer, lá no Monte Pudibote, que vai ser onde o terceiro segredo vai permanecer intacto e indestrutível. Não se sabe quantos segredos são iguais para os seis videntes, como eu sempre mencionei aqui no canal. Porém, sabemos que devemos nos preparar para estes dias de provação com muita oração e jejum. Aqueles que fizeram assim não precisarão temer nada porque está no caminho certo. Tudo o que acontecerá foi permitido por Deus. A vidente Miriana disse ao Stextor Kralesvick, eu creio que é assim que se lê o nome, ela disse o seguinte, abre aspas, Os homens devem preparar-se espiritualmente para não se deixar levar pelo pânico e se reconciliar urgentemente com Deus. Fecha aspas. Porque muitas coisas que acontecerão, ou seja, no futuro, serão por causa dos incrédulos. Nossa Senhora disse, vocês devem rezar por eles e disse ainda, que eles se encovertem quanto é tempo. No dia 1º de janeiro do ano de 2001, há mais de 20 anos atrás, Nossa Senhora disse o seguinte, Satanás está livre das cadeias. Nove meses depois que Nossa Senhora pronunciou essas palavras, aconteceu o atentado das torres gêmeas em Nova York, o World Trade Center. E no dia 25 de setembro de 2020, perdão, 25 de setembro de 2001, também 20 anos atrás, Nossa Senhora também disse, Satanás quer guerra e ódio. Numa mensagem do dia 25 de setembro, provavelmente dada a vidente Maria Pavlovich. Estamos vendo com os nossos próprios olhos os acontecimentos que precipitam de uma maneira muito assustadora e explícita. Nossa Senhora indica que há quase 25 anos e meio de estrada devemos escolher o que se quisermos viver em paz com Deus. Ou seja, há mais de 25 anos atrás, a partir da data de 2001. Ainda sobre o terceiro segredo que virá, depois das duas primeiras advertências, a humanidade será deixada no primeiro lugar das aparições, que será no Monte Pudibort. A montanha que será, incrivelmente, uma montanha de forma pedregosa, árida e de muito difícil acesso, cheia de espinhos, mas Nossa Senhora escolheu aquele lugar para deixar o sinal, que é o Monte Pudibort, lá em Medjugorje. Com o coração da geração, será uma advertência para despertar a fé das pessoas. Todos os videntes viram o sinal permanente em visões e asseguram que será muito lindo, e falam com bastante entusiasmo deste sinal. A vidente Miriana, ela também, será como um dom, diz a vidente, abre aspas, será como um dom para todos nós que, para que veja que Nossa Senhora está aqui, presente. Será um sinal belíssimo, um sinal bem visível, que não pode ser feito por mãos humanas, fecha aspas. A vidente Visca também, ela deu alguns detalhes sobre este sinal. A vidente diz o seguinte, abre aspas, Muitos verão, pode dar-se que se ajoelharão diante do sinal, mas ainda muitos não se converterão, fecha aspas. Palavras da vidente Visca em Vankovic. Em uma aparição de Nossa Senhora, ela também havia dito, Meus anjos, também quando deixar o sinal, muitos não acreditarão, e virão somente render homenagem. Os homens devem converter-se e fazer penitência, fecha aspas. Bom, como a gente já sabe, os segredos de Medjugorje vai transformar o mundo inteiro, vai transformar a humanidade e também o coração das pessoas, e vai colocar muita gente com as mãos na consciência. Será um evento muito estrondoso, que vai provocar um mar de conversões. Por isso que se lembra, quando eu mencionei o Padre Mítio ao Rodrigo, quando ele diz que nesse período de tempo, que vai ter uma grande tribulação, o Padre Mítio profetizou que os padres terão muitos trabalhos, que a gente, nós que fazemos parte da igreja, independente do cargo que exerça, nós teremos que fazer muitos lanchinhos para os padres, porque eles vão precisar de muito lanche, muita água, muito suco, para poder atender a confissão das pessoas, que vão começar a procurar os sacramentos da igreja. Então, a vidente Miriana, ela disse o seguinte, com relação a esse evento estrondoso, que é o segredo de Medjugorje, abre aspas, Quando o Iaco Vicolo disse que o prefeito será o primeiro a correr para a colina, queria indicar que seria pessoas pertencentes às classes sociais mais elevadas. Esses compreenderão o sinal como um lugar onde será possível converter-se. Eles correrão a colina, rezarão e encontrarão o perdão, fecha aspas, disse a vidente Miriana Dragicevic Sodo, a vidente que foi escolhida por Nossa Senhora para revelar esses segredos. Nossa Senhora também disse que no momento que aparecer o sinal, muitos serão curados, ou seja, vai haver muitas curas milagrosas. Ela mesmo fez uma promessa de curar particularmente um jovem amigo dos videntes, que nos primeiros tempos das aparições, estava com eles durante essas manifestações dos primeiros dias das aparições. Esse rapaz, ele é um portador de uma doença muito grave, ele não possui uma perna esquerda. Então, a vidente Vizca, ela disse o seguinte, abre aspas, Depois que acontecer o sinal, ele será curado completamente, fecha aspas. Ou seja, a vidente Vizca disse que Nossa Senhora vai devolver a perna esquerda quando o sinal permanente de Medjugorje, o terceiro segredo aconteceu, a perna esquerda dessa pessoa que é doente de forma grave, um deficiente, o amigo dos videntes, terá sua perna restituída de forma milagrosa. Do que se trata então este sinal? Aos videntes, Nossa Senhora, ela pede em uma das aparições para que eles olhassem a colina e recordarem porque depois do sinal acontecer, a colina não será mais a mesma como no início das aparições, ou seja, também como nos tempos atuais. Bom, em um caso específico, aconteceu um episódio extraordinário, que ocorreu em outubro de 1981, mais ou menos às 17h45 da tarde, visto e testemunhado por Ivan Cozinas, que é um dos milicianos que protegia a cidade lá na Bosnia-Hergovina e Medjugorje. Ele conta que, enquanto as pessoas entravam para a igreja para a hora da aparição, num pudiborde, de forma improvisada, aparecia um incêndio. Vale notar que o horário deste incêndio nas montanhas das aparições coincide justamente com o horário das aparições. Segundo este miliciano, ele diz o seguinte, abre aspas, Fecha aspas, diz esse miliciano, o Ivan Cozinas. A vidente Maria afirma que, no dia depois de Nossa Senhora, disse a ele o seguinte, abre aspas, O fogo foi visto pelas pessoas e era de caráter sobrenatural. Fecha aspas, disse a Virgem Maria às pessoas curiosas, que estavam perguntando sobre este fogo que o miliciano havia visto. Agora, o vidente Ivan, ele também diz o seguinte, abre aspas, Quanto aos três dias de trevas que muitas pessoas espalham, que comentam pelo mundo afora e que virá sobre a humanidade. Nossa Senhora jamais falou-nos sobre isto. Ou seja, Nossa Senhora nunca comentou sobre os videntes, né? Creio que com Ivan, Dragicevic e com os outros videntes, sobre esses três dias de trevas, né? Porque Nossa Senhora, em uma das mensagens de Medjugorje, ela disse o seguinte para os videntes, Que ela não veio para semear o terror entre as pessoas, entre seus filhos, né? Ela veio como mãe da luz e da esperança. Não deem ouvido aos profetas do mal, porque estes não são de Deus, diz o vidente Ivan. Mas a gente sabe que os três dias de trevas é uma profecia, né? Que são profecias já ditas pelos santos da igreja e santas também da igreja católica, né? E também já está na própria Sagrada Escritura, né? Sobre os fins dos tempos, né? Então, essa é uma questão, acho que um pouco particular, que o vidente Ivan, ele trouxe consigo nesta mensagem, né? A vidente Miriana também, ela explicou o seguinte, né? Que tem pessoas que têm medo de ter filhos. Então, ela disse o seguinte, abre aspas. Não tenham medo de ter filhos, pelo contrário, devem temer de não tê-los, porque quando os segredos forem revelados, entenderão porque era importante de ter tido muitos filhos, porque creiam que eu mesma desejo ter muitos, fecha aspas, diz a vidente Miriana. A vidente também explicou o seguinte, né? Que quanto às datas escolhidas por Nossa Senhora como 18 de março, Veja só, as datas escolhidas por Nossa Senhora. 18 de março, 2 de setembro, 25 de junho. Todas essas datas têm um significado e um sentido particular e especial. Quando começarem a se realizar os segredos, então, compreenderão o porquê que essas datas foram escolhidas por Nossa Senhora. E o Frei Pétalo Chubisic, ele disse que o futuro revelado à vidente Miriana Soudo são apenas avisos para os habitantes de Medjugorje e também para o mundo. Entre os primeiros segredos, entre os três primeiros segredos, as pessoas mais afetadas com esses segredos serão os próprios moradores de Medjugorje, a paróquia de Medjugorje ali, a região. Serão afetados pelos futuros acontecimentos contidos nos primeiros segredos, os dez no total, que a Virgem Maria confiou à vidente Miriana Dragicevic Soudo. Os acontecimentos serão avisos, disse o Frei Pétalo, que é o sacerdote escolhido e confirmado por Nossa Senhora para revelar os segredos. O Frei Pétalo ainda disse o seguinte, falando comigo, a Miriana revelou que os primeiros segredos dizem a respeito a Medjugorje. Creio que a revelação dos segredos nos ajudará a sermos mais sérios e mais conscientes das nossas responsabilidades. Frei Pétalo também lhe disse que os acontecimentos do terceiro segredo é um sinal visível na colina das aparições de Medjugorje. O sinal permanente é um sinal de conversão para todos e não devemos duvidar que agora é o tempo da conversão e da oração. É um tempo de purificação espiritual e um momento de gozosa eleição de Deus. Assim, gostaria de enfatizar novamente que não devemos esperar o sinal para nos convertermos. Se esperarmos o sinal, poderá ser demasiado tarde, diz o Frei Pétalo de Chubisic. Então, meus irmãos, fica aí esse depoimento incrível. Que coisa incrível. Maravilhoso o que o Frei Pétalo de Chubisic disse também sobre a declaração que as videntes, Miriana, Ivanka, Aliás, Ivanka não, Miriana, Maria, Vicky, Vankovic, Ivan, Dragicevic, Deu sobre esses acontecimentos dos primeiros segredos. E você? Está preparada para os segredos de Medjugorje? Como é que você está caminhando para se preparar para esses acontecimentos do futuro do mundo? Você está fazendo o que Nossa Senhora em Medjugorje está dizendo? Não? Por quê? Qual o motivo que te leva a não fazer? Procure hoje mesmo sacerdote, meu irmão, minha irmã. Vá se confessar. Procure viver com a igreja, com a igreja de Jesus, a igreja católica, apostólica, romana. Se prepare. Os sacramentos da igreja é gratuito. Foi feita para você, para sua vida de santidade, sua vida de conversão, de pureza, de purificação espiritual. Principalmente o sacramento da confissão, porque ali nós encontramos a misericórdia do nosso Salvador, do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso irmão, do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então é necessário. Viva junto com a igreja, com os sacramentos. Tenha uma vida de oração. Reze o texto todos os dias. Leia uma Bíblia. Se você tem alguma dúvida a respeito da sua vida espiritual, procure um sacerdote. Procure se aconselhar com um sacerdote. Procure algumas dicas de como você pode se portar adiante das situações da sua vida. Principalmente do lado espiritual. Tá certo? Eu sei que tem muita gente assim. Ai, Mídio, mas eu sou tão pecador, sou tão miserável. Nós todos somos, meus irmãos. Eu sou miserável, você é miserável. Todos nós somos miseráveis pecadores, né? Ninguém é santo, ninguém é completamente santo. Nós temos aquela sementinha instalada no nosso corpo, que é do pecado original, né? O pecado dos nossos pais, Adão e Eva, né? Mas, Nossa Senhora é a Nova Eva e o Nosso Jesus derramou o Seu sangue na cruz, né? Para nos lavar dos nossos pecados, nos perdoar e nós sermos salvos, né? Pela graça do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de se aproximar dos sacramentos da igreja. Não se sinta inferior a ninguém. Você é um amado, você é uma amada de Nossa Senhora, uma amada de Jesus Cristo. Fique com Deus, tá bom? Deus te abençoe, que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te ilumine, te dê a paz, te proteja. Fique em paz, tenha paz no seu coração, que tudo vai dar certo, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá! Se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, A tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também é a sua família. Deus te abençoe.